Olá, muito boa noite para todo mundo. Depois de terminar a negociada da boiada e deixar a zebuzada na estação para fazer a embarcação, a comitiva novidadeira do Terra Viva de Biona TV se apresenta aqui na televisão para fazer a recitação aos companheiros e companheiras boiadeiros do Brasil inteiro das notícias que foram recolhidas na nossa viagem pelo sertão. E para começar mais esta função novidadeira, a gente anuncia a prosa abrindeira do dia. O CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc de Piracicaba, aqui no estado de São Paulo, acaba de divulgar sua pesquisa mensal a respeito do rumo que está sendo tomado pelo carretão no setor leiteiro brasileiro. E o resultado deixou demonstrado que o mercado continua embicado na subida do estradão, mas agora numa toada bem mais sossegada. O caso foi que o preço pago ao pecuarista em julho pelo produto entregue na usina em junho pulou para R$ 2,75 por litro na média nacional, o que representou uma alta de 1,3% em relação a maio deste ano presente e de 3,2% na comparação com o período correspondente do ano passado. Conforme a companheira fazendeira certamente tem bem conhecimento, este foi o oitavo aumento seguido no valor recebido pelo produtor. Contando desde janeiro deste 2024 que está em andamento, a cotação já acumulou um avançamento de 32,1%, isso em termos reais, ou seja, já descontando a inflação oficial acontecida nos meses considerados. Parece bom, mas poderia ser bem melhor, né? Isso porque a média deste primeiro semestre ainda está 14,3% abaixo da que tinha sido registrada na metade abrindeira do 2023. De acordo com o pessoal do CPEA, o que está tirando a força da recuperação da cotação é o aumento da produção nacional. E a explicação é que, com a melhora recente na sua lucratividade, o fazendeiro brasileiro voltou a investir na atividade. Tanto que, de maio para junho, o volume de leite entregue na usina nos estados pesquisados teve um crescimento de 4,1%. Outra questão de grande importância a ser levada em consideração é que, em junho, as importações de leite e derivados somaram o equivalente a 182 milhões de litros, ou 22% a mais do que em maio. E, logicamente, que a indústria laticinista está usando isso como freio para segurar o preço oferecido ao pecuarista, né? E para completar esta conjuminação empacadeira, o distribuidor atacadista está com dificuldade para repassar para o consumidor os reajustes acontecidos no valor do produto. E a pressão baixista já está batendo na porteira das fazendas leiteiras. Juntando tudo, a previsão dos especialistas do CPEA é de que o preço do leite deve fazer o devorteio já a partir deste mês de agosto para desgosto e desenleio dos companheiros e companheiras produtores do Brasil inteiro. Escolher e plantar o melhor capim na propriedade e depois conduzir e manejar as invernadas para garantir comida de qualidade para boiada e são serviços que exigem ciência e paciência. E se o peão não tem a perfeita sabedência de como proceder para dar conta da empreita, o melhor é consultar um especialista. E tendo em vista esta precisão, a gente criou e apresenta agora a nossa sessão sobre pastagens com o engenheiro agrônomo Wagner Pires, consultor técnico do Portal DBO e colunista convidado aqui no Terra Viva DBO Natalê. E o assunto de hoje é o plantio de árvores nos corredores da fazenda para aumentar o conforto da boiada. Confira! Olá amigos, Wagner Pires em mais um Violho no Campo. Hoje eu estou na fazenda Marupiara do meu amigo Mauro Lúcio. E a fazenda Marupiara é uma referência nacional de sustentabilidade. É uma fazenda que ele conseguiu manter os 80% de reserva que a lei faculta, obriga o pecuarista aqui da região norte, região amazônica. E mesmo assim ele consegue altos índices de produção. Mas agora eu quero te apresentar uma coisa bastante simples que você pode implementar na sua fazenda e que tem um resultado de bem-estar animal. Nós estamos em um dos corredores da fazenda. Ter corredor na fazenda é fundamental. Por quê? Porque você, periodicamente, você desloca o gado ao curral ou para outros setores da fazenda. O dono da fazenda anda pelos corredores. Os funcionários também. Então, corredor, é muito importante uma fazenda ter. Porém, é um lugar de muito estresse, muito calor. Porque, afinal de contas, o Brasil é tropical e de alta temperatura. Você observa aqui, olha o corredor que já se formou. Esse corredor aqui, essa árvore, ela tem aí uns 15 anos mais ou menos. Já que já plantou. Esse aqui é o mogno africano que o pecuarista optou por plantar. Uma árvore muito bonita que dá sombra, dá uma ambiência e dá até prazer para o animal transitar aqui nas horas mais quentes do dia. E é uma madeira nobre. Ela é uma madeira exótica. É uma espécie exótica que não pertence à nossa flora. E que você pode plantar, cortar ela, sem problema nenhum com a legislação ambiental. Então, olha que beleza o corredor aqui e todo ele sombreado. Existem diversas outras espécies que você pode implementar em corredores assim. Aqui ao lado, nós temos uma área que vai ser feita uma integração lavoura-pecuária. Com o objetivo de renovar a área e eliminar invasoras. Como, por exemplo, que hoje a região norte do Brasil tem muito, que é os porobolos índicos, o famoso PT. Essa outra área aqui do outro lado, ela ia ser plantada também com integração. Porém, não deu tempo para a fazenda entrar com o projeto. E aí, abortou e deixou para o ano que vem. Então, periodicamente, a fazenda faz renovações com as gramíneas e com a lavoura. E aí, vem com gramíneas novas. Com a devida licença da companheirada, a gente vai fazer aqui uma rápida parada. E volta já, aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento. Reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja, no portal DBO, e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. É verdade verdadeira mesmo que aqui no mercado caseiro o movimento está sossegado porque o consumidor brasileiro agora está vasqueiro e alongado do Balcão do Açougue por motivo de falta de dinheiro. Mas, em compensação, o comprador estrangeiro está com uma fome destampada e a exportação está subindo mais ligeiro do que Rojão de Vara em festa de São João. E para quem vende carne lá para fora, este julho que acaba de ser arrematado agora, já está confirmado como o melhor mês da história. E a previsão dos especialistas é de que a demanda vai continuar aumentando daqui para o final do ano. Mas, de qualquer maneira, a precisão dos companheiros e companheiras pecuaristas é de prestar muita atenção na evolução da oferta de gado confinado. Pois então, para adquirir melhor entendimento a respeito do rumo que o carretão vai pegar neste eito, a gente está recebendo mais uma vez, na nossa entrevista semanal com o pessoal da Scott Consultoria, a zootecnista, médica veterinária e analista de mercado Ana Paula Oliveira, que vai participar da função, falando ao vivo pelo computador, diretamente de Bebedouro, aqui no interior paulista. Boa noite, Ana Paula. Muito obrigado pela sua disposição e boa vontade para atender a gente. Como sempre, seja muito bem-vinda aqui no nosso arranjamento eletrônico, informático e internético. Boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. É sempre um prazer poder estar aqui conversando com vocês um pouquinho sobre esse mercado do bolo. O prazer é nosso, Ana. Ana, a notícia mais importante da semana é o resultado das exportações, né? Com o julho sendo já o melhor mês da história do setor exportador, quando ainda faltava, estava faltando, pô, na conta ainda dos seus derradeiros três dias de serviço, né? O que foi que aconteceu, hein? Sidney, o Brasil, frente aos nossos principais concorrentes aí, os competidores nesse mercado, ainda apresenta uma rouba com valores mais interessantes, algo em média de 43 dólares, né? Então, é um momento bem interessante para o comprador. Quando a gente compara aí um país mais próximo em relação a preço ao nosso, né? De arrumos aqui, seria o Uruguai, mas aí seria algo em torno já de mais de 50 dólares essa rouba. Outro país importante, né, em relação a essa produção de carne, seria os Estados Unidos, mas que tem tido uma rouba negociada a mais de 90 dólares. Então, os nossos preços estão bastante atrativos e muito mais competitivos frente aos nossos concorrentes. Então, isso tem nos premiado aí com recordes e recordes em exportação. Ô Ana, agora, normalmente, né, as exportações brasileiras de carne bovina aumentam na metade fechadeira do ano, né? Com tudo isso que a gente já exportou até aqui, será que dá para cravar aí uma aposta na repetição dessa escrita agora no 2024? Bom, analisando num contexto histórico, provavelmente sim. Um outro cenário que a gente precisa pensar é que talvez, já que muitos países já estão comprando em bons volumes do Brasil, talvez tirem um pouco o pé, coloquem aí um pouquinho o pé no freio, pensando em estoque, né, de carne. Mas acho muito difícil que isso venha a acontecer. A tendência é que a gente continue exportando aí bons volumes nesse curto prazo e até o finalzinho do ano. Principalmente pensando em China, o nosso comprador chinês que tende a comprar mais nesse segundo semestre, pensando nas festividades de final de ano, né? Então, eles precisam reabastecer todos os seus estoques. E os nossos preços interessantes facilitam esse momento para nós, né? Agora, olhando bem aí para os resultados do primeiro semestre, né, Ana? No mercado de carne bovina, é o Brasil que está diminuindo a sua dependência da China para vender carne ou é a China que está diminuindo a sua dependência do Brasil para abastecer o seu mercado? Vem crescendo o que a gente chama de market share, essas fatias de mercado em relações com outros países. Nós estamos vendo aí os Emirados Árabes comprando um pouco mais de carne quando a gente compara o mesmo período do ano passado. Principalmente esses países do Oriente Médio vêm sendo crescentes à procura pela carne brasileira, levando em consideração os nossos preços, né? Então, isso tem sido bastante positivo para o nosso mercado de explotação. Agora, aqui no Brasil, o preço do boi já está começando a subir aqui e ali, né? Já está havendo uma reação bastante razoável. Quando é que o preço da nossa carne lá fora vai pegar o mesmo treino de morro acima, hein, Ana? É, a gente prevê isso um pouco mais nessa virada de ciclo. Ano que vem, talvez os preços venham a melhorar. Entretanto, a gente precisa também levar em consideração o fator do dólar, do câmbio. Quando a gente já compara com o ano passado, que nós tínhamos um dólar aí trabalhando em torno de 4 reais, hoje a gente já tem um dólar aí em torno de 5,50, né? Isso contribui para que melhore esse nosso faturamento, é claro. Mas a gente precisa lembrar que quando a gente fala de mercado internacional, com o preço da rouba que nós temos hoje, nós estamos muito mais competitivos e exportando muito mais, né? E o faturamento acaba sendo proporcional a esse volume exportado. De que tamanho está sendo a influência desse aumento das exportações no preço do boi gordo aqui no nosso próprio terreiro? Está interessante para quem trabalha nesse mercado aí de bovinos para exportação. A margem vem melhorando, né, para a indústria, mas ainda a gente ainda não consegue ver esse reflexo tão positivo para os pecuaristas. É claro que está muito melhor do que a gente acompanhou ano passado, mas a oferta ainda de boiadas continua bem constante em volumes ainda grandes. E a gente precisa aí se preocupar um pouquinho nesse momento com os giros de confinamento, né? Estamos terminando o primeiro giro de confinamento, então a gente vai ter uma boiada vindo de confinamento. Tem o pessoal que já começou aí a fazer o segundo giro, já pensando mais para o final do ano. O que pode aí ter uma pequena oscilação em relação aos preços em alguns momentos pontuais, né? Qual que é a previsão, mais ou menos assim, da Scott aí para a segunda rodada do confinamento? Estão prevendo um aumento considerável, né? É, a gente está prevendo isso, o Confinar Brasil tem rodado aí o Brasil fazendo um levantamento, um mapeamento desses confinamentos e da intenção de confinamento e de como eles vêm trabalhando. Comparado ao ano passado, a tendência de todos os confinamentos visitados até hoje é de aumento de animais em confinamento. Para São Paulo, Paraná, que foram as rodas que eu acompanhei, que nós já temos alguns números, a gente vê aí em alguns casos um aumento até de 30% para algumas propriedades. Isso é um número bastante alto, expressivo, quando a gente para para considerar. Mas isso falando em propriedades, em uma porcentagem individual, né? Mas assim, o momento está bem interessante para quem está confinando. Ana, para a gente arrematar a prosa, aquela suspensão das exportações de frango, né? Por causa daquele caso da doença de Newcastle no Rio Grande do Sul, chegou a prejudicar aí de alguma maneira o mercado do boi gordo? Não, Cedinei, a gente viu aí o nosso governo atuando de uma maneira muito rápida para que fossem feitos todos os procedimentos, os protocolos necessários e acabou não tendo impacto diretamente nas negociações em relação ao boi. Bom, daqui para frente não vai ter mais, porque o Brasil já declarou que o foco foi extinto, né? Exatamente. O nosso governo agiu aí rápido, as fiscalizações, e estamos tudo dentro das normas, então estamos tranquilos por enquanto. Muito bom. Tomara que continue assim. Ana, muito obrigado por mais esta sua participação aqui no programa. Sempre uma satisfação receber você e o pessoal da SCOT aqui. Abraço para você e para toda a turma e até a próxima. Muito obrigado e até mais. E veja a seguir. Com o julho sendo arrematado e mandado para os arquivos da história, levando a glória de ter sido o melhor mês para o setor exportador, e com a previsão de aumento do consumo aqui no nosso próprio terreiro, por conta do pagamento do salário ao trabalhador empregado, o agosto vai estrear no calendário com a nossa Praça Boiadeira firme na subida da Ribanceira. É já que a gente volta. Aguarde. Com o céu anuviado e tempo fechado ou em dia ensolarado, quem lida na engorda de gado tem de estar preparado para encarar a adversidade do mercado. E a nossa colaboração para ajudar o amigo a fazer esse enfrentamento é o fornecimento de informação de qualidade a respeito do andamento da negociação do boi gordo e da evolução da sua cotação. Para o companheiro boiadeiro que acordou distraído e passou o dia entretido no serviço com mestiço, o que tem para ser contado é que o julho acaba de ser vencido e está sendo mandado para os arquivos da história, carregando a glória de ter sido o mês em que o Brasil fez a maior exportação de carne bovina desde que o país passou a ter relevância neste mercado. Conforme já foi falado aqui, só do dia 1º até domingo passado, o volume despachado para o estrangeiro já tinha chegado a 215.600 toneladas do produto. Faltando ainda três dias para pôr na conta, esse tanto de mercadoria já estava acima do total embarcado no mês inteiro de maio deste ano, que era até agora o melhor resultado já registrado pelo setor exportador brasileiro. E se a demanda lá de fora está subindo mais do que Rojão de Varo em festa de São João, aqui no nosso próprio terreiro, o açougueiro também não tem motivo para fazer reclamação. Conforme é normal, na metade derradeira de todo o ano, o consumo interno já deu sinais claros de reação e deve melhorar mais ainda com o próximo pagamento do salário ao trabalhador empregado. E aproveitando a ocasião, a gente faz aqui a recordação para a companheira fazendeira de que o segundo domingo de agosto é dia dos pais. E uma boa sugestão sempre é de fazer a comemoração com carne, né? Na roda da churrasqueira, claro. Por outro lado, mesmo considerando que a nossa Praça Boiadeira deve continuar embicada na subida da Ribanceira, o caso é de prestar muita atenção no comportamento da oferta de gado terminado no confinamento, que por enquanto ainda está moderada, mas deve aumentar substanciosamente na segunda rodada da atual temporada. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram registradas nove mudanças nas cotações entre as 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil, sendo que a Arroba subiu em oito destas praças consideradas e só em uma ela ainda caiu. Pois então, na intenção de não ficar criando ansiedade, a gente vai logo avisando que esta uma foi o oeste do Maranhão, com o boi voltando para R$ 197 e a vaca para R$ 175, a prazo e ainda para descontar o Fundo Rural. Já a lista das Arribadas foi encabeçada por Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, onde a alta foi geral, com o macho indo para R$ 218 e a fêmea para R$ 206. O sul mineiro também foi neste mesmo trieiro, sendo que o fazendeiro agora só aceita entregar boi se for por pelo menos R$ 206 e vaca por R$ 193. Em Goiânia, capital do Goiás, o macho aumentou para R$ 218. Em Marabá, no Pará, o vento bom que bateu no mercado levantou todos os preços da praça, com o do boi passando para R$ 207 e o da vaca para R$ 185. No norte do Tocantins, o macho melhorou para R$ 208 e a fêmea para R$ 187. No Rio de Janeiro, o boi avançou para R$ 220. No oeste da Bahia, não se acha mais macho por menos do que R$ 211. E no sudeste de Mato Grosso, a fêmea foi promovida para R$ 192. Apartei do lote um garrote citado para ser formado no ofício de boi carreiro, mas o danado era passarinheiro e na trela pegou a fazer consumição. De primeiro ele pulou o cambão, depois quebrou o canzil e se atirou com o parceiro no rio. E nessa destemperança, ele foi até perceber que eu tinha perseverança e firmeza, não para domar sua natureza, mas para ganhar dele, com a minha serenidade, a sua confiança e amizade. Esta é uma das mais de 800 prózinhas e madas que eu fiz para serem recitadas no arremate da nossa função de todo dia aqui na televisão, na intenção de enaltecer e de valorizar a nossa verdadeira cultura sertaneja brasileira, legítima e sem interferências de modas estrangeiras. Aí, como teve muita gente que gostou e pediu uma cópia para ter em casa e poder ler nas horas sossegadas, o jeito foi a juntar tudo, organizar e publicar. E o resultado é a minha série Versinhos de Caipira, formada por estes quatro livros que estão aparecendo aí na fotografia. Se o companheiro é companheira boiadeiros ou não, também gostam deste nosso jeito roceiro de fazer poesia e ficaram querendo saber como fazer para comprar algum dos exemplares ou a coleção inteira, podem ligar para mim mesmo, no meu telefone pessoal, que é o 11 98 224 1807. Eu vou repetir, 11 98 224 1807. Ou então mandar uma mensagem eletrônica para sidneymaskio.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E na esperança de que todo mundo tenha gostado do serviço que foi apresentado e guardando na lembrança esse tempo passado na companhia do povo desta freguesia, a comitiva do Terra Viva, DBA na TV, fecha o dia e anuncia a retirada, mas já deixa a volta aprazada para amanhã, às seis horas e às oito e meia da manhã e também às sete e vinte e cinco da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então. Um abraço para todos. Um abraço para todos.